Chuchururu Andando na noite de repente lembrei de você Milhões de estrelas brilhando no céu para mim Me veio lembrança antiga, da sua presença amiga De novo a esperança de encontrar você Aqueles momentos, nada poderá apagar São tatuagens que no meu coração vão ficar E essa lembrança antiga, da sua presença amiga Me deu a esperança de encontrar você Por isso venha, sua presença me faz tanto bem Venha, não sinta tanto medo desse amor que é seu também Veja quantas coisas lindas deixamos pra trás Não ligue pras brigas que tivemos Foram simplesmente brigas e amor, nada mais Música Por isso venha, sua presença me faz tanto bem Venha, sua presença me faz tanto bem Venha, não sinta tanto medo desse amor que é seu também Veja quantas coisas lindas deixamos pra trás Não ligue, as brigas que tivemos Foram simplesmente brigas e amor, nada mais Não ligue, as brigas e amor, nada mais Não ligue, as brigas e amor, nada mais Se você perdeu um amor como eu Alguém que você nunca, jamais esqueceu Pra que lamentar o que aconteceu Há um outro alguém esperando você Há um alguém na multidão Que vai te adorar com devoção Há um alguém na multidão Que vai entregar com amor o seu coração Se a vida tem sido mal pra você E o destino ingrato lhe faz padecer Não chore, não chore, nunca mais Não chore nunca mais, você vai ser feliz Não chore nunca mais, você vai ser feliz Faça com atenção esses versos que eu fiz Há um alguém na multidão Que vai te adorar com devoção Há um alguém na multidão Há um alguém na multidão Na multidão Que vai entregar com amor o seu coração Se a vida tem sido mal pra você E o destino ingrato lhe faz padecer Não chore nunca mais, você vai ser feliz Ouça com atenção esses versos que eu fiz Há um alguém na multidão Que vai te adorar com devoção Há um alguém na solidão Que vai entregar com amor o seu coração Que vai entregar com amor o seu coração Não, não entre nessa de falar Que o nosso amor não tem mais jeito Se você insiste em apontar A cada dia os meus defeitos É porque você não se esqueceu Delícias da noite passada E assim não quer se entregar Tem medo de ser dominada É você parece que não sabe Que o amor é uma coisa boa E se durante o dia faz um charme De noite se entrega à toa Diz que sou o homem dos seus sonhos Então eu te proponho mais uma E a gente cai na farra e se prepara Pra brigas por coisa nenhuma Sabe o amor que a gente tem Não perde esse jeito, criança Sabe, no fundo eu gosto assim Deixar essa fera bem mansa Se você pretende me deixar Garanto que não passa de um dia E correndo vai telefonar É o tédio procurando alegria É porque você não se esqueceu Delícias da noite passada E assim você vai se entregar Dizendo quero ser dominada Sabe, no fundo eu gosto assim Deixar essa fera bem mansa Sabe, no fundo eu gosto assim Não perde esse jeito, criança Sabe, no fundo eu gosto assim Deixar essa fera bem mansa Sabe, no fundo eu gosto assim Deixar essa fera bem mansa Mais um dia amanheceu E eu sozinho aqui estou Esperando por você Eu sei, que não vem Isso eu bem sei Eu bem sei Sei Diga amor, o que vou fazer Se eu não vivo sem lhe ver Desde que você se foi Para mim Nada tem valor Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Todos dizem Só se esquece um grande amor Quando um novo amor se encontrar Não consigo Não consigo Pois o coração me diz Que a outra alguém não poderei amar Mas eu sei que um dia você Para mim irá voltar Pois amor igual ao meu Você não Não vai encontrar Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor Só se esquece Só se esquece um grande amor Só se esquece um grande amor Quando um novo amor se encontrar Não consigo Não consigo Pois o coração me diz Pois o coração me diz Que a outra alguém não poderei amar Mas eu sei que um dia você Para mim irá voltar Para mim irá voltar Pois amor igual ao meu Você não Não vai encontrar Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor Meu bom coração, me diga por que razão Tu sempre responde sim, se tens que dizer que não Meu bom coração, ajuda-me por favor Não voltes mais a amar, a quem não te der amor Sempre que tu amas Eu começo a tremer, pois eu sei vou sofrer e tenho medo Corre, coração, não te entregues a quem nunca te deseja Pena, mas que pena Encontrando o amor, o amado sabor Me desespera Foge, coração Vai buscar então o amor De quem te queira Meu bom coração, eu quero saber por que Me arrasta sempre a uma dor Me leva sempre a sofrer Sempre que tu amas Eu começo a tremer, pois eu sei vou sofrer e tenho medo Corre, coração, não te entregues a quem nunca te deseja Pena 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 Mas que pena Pena Encontrando o amor, o amado sabor Me desespera Foge, coração, não te entregues a quem nunca te deseja Coração Vai buscar então o amor De quem te queira Sempre que tu amas Eu começo a tremer, pois eu sei vou sofrer e tenho medo Corre, coração